E a gente muda de assunto agora. Olha, o número de mortes na BR-470 este ano já é maior do que o mesmo período do ano passado. Sobre este assunto a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Danúbia de Souza. Oi Danúbia, muito bom dia pra você. Quantas mortes já foram registradas na rodovia esse ano? Olá, muito bom dia pra você. Rafa, bom dia a todos os telespectadores. Pois é, foram seis mortes, cinco acidentes com seis mortes somente no mês de janeiro deste ano e somente no trecho entre Navegantes e Rio do Sul. E segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, o trecho mais perigoso, que é aquele em que acontecem mais acidentes graves, são entre os quilômetros 50 e 80, ou seja, entre as cidades de Blumenau e Indaial. O que chama a atenção é que, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, desses cinco acidentes fatais, quatro foram provocados por imprudência dos condutores. Entre elas, embriaguez ao volante, duas situações de embriaguez ao volante, excesso de velocidade e também aquela ultrapassagem em local proibido. Ou seja, muito se fala em duplicação da BR-470 e realmente essa é uma reivindicação antiga da comunidade. As obras começaram em 2014 e desde então vem seguindo em ritmo lento devido a entraves burocráticos e financeiros. Esse ano deve seguir em ritmo lento também porque faltam cerca de 1.600 desapropriações. Para ter ideia, o governo federal vai enviar para Santa Catarina 156 milhões para a continuidade das obras, mas são necessários 400 milhões, ou seja, a gente sabe que vai seguir em ritmo lento. Mas não é só a duplicação que vai fazer a diferença para a gente evitar esses acidentes, mas sim a conscientização dos motoristas. E foi esse o alerta feito ontem pela Polícia Rodoviária Federal, já que mesmo com a duplicação, a maioria das imprudências continuaria acontecendo. Então eles fazem um alerta para os motoristas repensarem as atitudes na rodovia, principalmente essas imprudências frequentes. Excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagem em local proibido. Não dá mais para aceitar que esse tipo de atitude continue provocando tragédias na BR-470. Eu volto com você aí no estúdio.